E a polêmica da semana, o Dudu que estava de saída do Palmeiras para o Cruzeiro mas após muita repercussão ele acabou desistindo da sua saída e acabou decidindo ficar no Palmeiras Após a partida e a vitória do Palmeiras contra o Atlético Mineiro o Piqueires falou sobre a permanência do Dudu e na coletiva o Abel Ferreira também fez o seu comentário sobre a situação envolvendo o Dudu, veja aí Vamos conversar com o Piqueires, autor de um dos gols nessa goleada palmeirense uma vitória que dá muita confiança, né Piqueires? A terceira seguida no Brasileiro É, é uma vitória amplia, que dá muita confiança acho que o treinador vai nos reclamar ainda pela eficácia, além de ter feito quatro gols tínhamos para fazer mais mas eu acho que foi um grande jogo, fora de casa, terceira vitória consecutiva nossa primeira vez aqui na Arena, assim que voltamos felizes com os três pontos Eu vi que você comentou na postagem do Fico, do Dudu, dando um apoio ao jogador que é muito importante eu imagino, para esse grupo do Palmeiras, ídolo da torcida Como é que foi essa semana? Qual a importância do Dudu? E se vocês ficaram felizes com o Fico, do Dudu? É, isso é um assunto que eu acho que já ficou esclarecido tanto o Palmeiras se pronunciou, Dudu se pronunciou a decisão do Dudu final foi ficar aqui, então todo o elenco está apoiando ele e lógico que é uma alta para nós, já todo mundo sabe da qualidade dele assim que nada, esperamos amanhã encontrar com ele, todo mundo feliz de que ele tenha ficado Em que momento você descobriu que ele ia ficar? Eu estava no vestiário aí, acho que o Aníbal foi quem me mostrou que ele se tinha pronunciado nas redes sociais, aí fomos todo mundo ver e aí, como todo mundo já sabe, ele se pronunciou, falou que fica, assim que nada, felizes Muito obrigado, Piqueires, valeu Eu mantenho tudo aquilo que eu digo e que disse Vocês viram ainda hoje, estávamos com 22 jogadores, havia espaço para mais um E obrigado por tu me fazes essa pergunta porque eu fui lendo que que a assessoria do Dudu passou a informação de que o treinador tinha mentido eu vou voltar a repetir aquilo que eu disse no dia do jogo Foi uma semana onde falei muito com ele se ele estava preparado para este jogo Vasco, se lembrarem, foi contra o Vasco que ele se lesionou o primeiro jogo contra o Vasco como eu fui dizendo para os inteligentes que entendem há ali um lado emocional muito forte e no dia do jogo no dia do jogo e esta é a única verdade e quem fugir disto está a mentir o Dudu veio falar comigo e pediu-me para não jogar e eu pedi-lhe a ele Dudu, eu quero que tu venhas connosco e que ajudes da forma que puderes no banco e no balneário e o Dudu disse-me Professor, mas durante o jogo vão cantar o meu nome eu disse-lhe Dudu, eu vou dizer uma coisa eu não faço equipas para a torcida eu faço equipas para ganharmos jogos para dar alegria à torcida estou dentro, estou preparado foi isto que ele me disse esta foi a conversa que nós tivemos tivemos uma conversa ontem onde o Dudu veio falar comigo e disse Professor, estou aqui e estou disponível para o jogo como vocês leram, leram e muito bem um comunicado muito claro do clube o Departamento de Futebol entendeu em função de toda esta vocês quiserem, novela, história preservar o jogador e esperar que isto se resolvesse é a única questão e deixem-me acrescentar porque é isso que me interessa a mim a Presidente já foi muito clara naquilo que disse e o mais importante é que vocês têm que entender é que o Dudu renovou o ano passado e tem contrato até 2025 isto foi o que a Presidente disse e para os antipalmeirenses porque é muito claro antipalmeirenses e quando dizem que o Abel tem uma má relação com o Dudu isso é mentira o Dudu até a lesão com o Abel se não foi o jogador que mais jogou foi um dos jogadores que mais jogou mas está seguro entre os dois, três primeiros para não dizer que foi o que jogou mais aliás, eu até acho que em 2022 foi o jogador que mais jogou quando teve uma época completa comigo eu vou dizer coisas que não devia mas que é para as pessoas ficar bem claro só fui a casa de um jogador a churrasco de um foi o Dudu eu tenho uma ótima relação com o Dudu como tenho com todos os jogadores do Palmeiras e Dudu, o que peço ao Dudu é o que peço a todos os outros viram este golo que fez o Estevão? vocês vão me vibrar com o golo eu não vibrei com o golo ou vibrei, se não disser isso viram quem é que recuperou a bola e como é que ele recuperou a bola? isso é imagem de marca do meu Palmeiras e quem não fizer isto não joga seja ele quem for e o Estevão chegou ali, recuperou a bola e espetou com ela é isto que nós queremos ver em todos os jogadores e portanto, para fechar esse assunto a relação que eu tenho com ele é uma relação franca é uma relação séria uma relação profissional e honesta e quem disser o contrário é porque tem outras intenções por trás há de interessar a alguém dizer publicamente que o Abel e o Dudu não têm boa relação há de interessar a alguém e para fechar este assunto quero dizer o seguinte quem gera a carreira do jogador é o seu agente e ele, não sou eu quem dirige o clube é a nossa Presidente e o Barros e quem treina a equipa o elenco, sou eu isto é muito claro entre todos nós e portanto vocês já viram os nossos jogadores a mandar mensagens para o Dudu tem contrato até 2025 renovou o ano passado melhorou as suas condições contratuais mas como eu lhe disse na conversa particular o que é que eu quero e o que é que eu espero dele é que ele recupere que entre e que faça aquilo que ele sabe fazer que nos mostrou rendimento golos e assistências é isso que eu e todos os torcedores esperam de um jogador como o Dudu portanto tudo o que se falar à volta disso e essa novela assim eu não pago pato para ninguém essa novela nem sou ator principal nem sou ator figurante nem sou desculpa nem sou ator principal nem sou secundário nem figurante essa novela eu estava na minha nauzinha naquela nau a tapar os buracos a ajustar as velas como tu disseste e de repente virem para trás malta vem tempestade ajustem foi o que nós fizemos e com todas as tempestades os meus jogadores fazem isto seja onde for seja contra quem for joga quem jogar jogamos para ganhar eu vou voltar a referir a maior estrela que o Palmeiras tem são duas o Periquito e o Porco são os únicos que já disse isto são os únicos que não são substituíveis os únicos o resto meus amigos o clube fica e todos nós vamos passar e aplaudir este grande clube que é o Palmeiras e aí rapaziada o que vocês acharam do Piqueires do Abel o Dudu que decidiu ficar no Palmeiras e acabou perdendo um pouco de credibilidade e se queimando um pouco com as duas torcidas a do Palmeiras e a do Cruzeiro vamos ver o desenrolar e saber se o Dudu vai dar a volta por cima ou não e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri